Vamos falar sobre a retomada das negociações dos débitos dos contribuintes com o município de Cuiabá. Um novo prazo foi definido para quem quiser e puder quitar as dívidas. Ana Bricá, explica pra gente, vamos ver. O prazo final para conciliação é o dia 26 de fevereiro. O procurador fiscal do município, César Campos, tem mais detalhes sobre o mutirão de conciliação. César, quais são os débitos que podem ser negociados? Todos os débitos municipais, desde que com fatos geradores até 2018, eles podem ser negociados nesse mutirão que foi retomado a partir do dia 19. Dessa vez, por conta da pandemia, esse mutirão está sendo realizado somente pela internet ou vocês estão abrindo exceção para alguns contribuintes? Olha, o mutirão ele é virtual. Lógico, tem alguns casos excepcionais, contribuintes que não possuem acesso a este brilho de ferramenta ou que tem dificuldades. A gente está atendendo presencialmente. No caso das multas de trânsito, todas também estão sendo solucionadas somente pela internet? Em relação às multas de trânsito, temos uma peculiaridade em que as somente serão realizadas de forma presencial, diretamente na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. E tem desconto para o contribuinte que for pagar isso, somente à vista ou dá para parcelar no cartão de crédito? Olha, o parcelamento é feito somente por meio da guia, da DAN. Infelizmente, a gente não tem ainda essa possibilidade de pagamento pelo cartão. Mas a negociação à vista tem desconto de 95% nos juros. Ou se o contribuinte optar por um parcelamento em até 48 meses, dependendo do valor da parcela, que tem um valor mínimo de parcela de R$ 100, ele pode ser feito em até 48% com desconto de 30% nos juros na multa moratória. Esse mutirão foi encerrado no ano passado, mas ao pedido do prefeito Emanuel Pinheiro foi prorrogado. Existe a possibilidade de uma nova prorrogação, caso vocês não atinjam o índice adequado ou esperado? Na verdade, nós atingimos a meta estabelecida para o mês de dezembro. Porém, nós tivemos vários contribuintes que, por algum motivo, não conseguiu realizar a negociação durante o mês de dezembro. E levamos essa demanda para o prefeito Emanuel, que prontamente atendeu e determinou que seja retomado o prazo para a negociação. Qual é o site em que as pessoas podem acessar para tentar renegociar essas dívidas? O contribuinte pode, de qualquer lugar, acessar refis.cuiabá.mt.gov.br Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Já o contribuinte que não tem acesso à internet, ele pode procurar a procuradoria do município para tentar resolver as pendências. As imagens são de Evaldo Santos, Nayana Bricá, para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Evaldo Santos